Fala, essa velocidade aqui, certo? Tropa, 48 minutos aí pra não virar um lobisomem, pra coisar. Pra pista ficar tranquila, 48 minutos. Ô, cês querem só carro, quer dizer? Aqui, aqui, ó. Nossa, mas esse... Aqui já... Só pelo esporte, vai. Só pelo esporte, mano. Só vai, só vai. Onde? É, mano. Onde você não entra? Ó o cara, vagabundo. Nem tenta, nem tenta! Não, é uma relívia. Tô cheio de ódio! Eu tô cheio de ódio, caralho! O metal índice criminal aí da cidade. Ô, tem um... Altíssimo. Ah, é, LG. Aqui na onde tá tua, no central? Tô, no central. Tô, no central. Ih, ninguém vai embora com o carro. Ninguém vai com o carro, cara. Ninguém vai com o carro, cara. Agora deixa, agora deixa essa porra aí. Deixa essa merda. Tchau. 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 Tchau.